Olá amigos e amigas de Lagoa Santa, vereador Paulo Dula Bela, estou aqui com o prefeito Rogério Avelar. Pessoal, em 2021 assumi a presidência da Câmara Municipal de Lagoa Santa e em parceria com os demais vereadores, buscando a gestão profissional em chuta, devolvemos para a prefeitura R$ 504 mil para que seja investido aqui no polo esportivo. Não é isso, prefeito? Isso mesmo, vereador. É muito importante dizer o seguinte, essa reforma do polo esportivo é um anseio de toda a população, principalmente da juventude de Lagoa Santa, que quer utilizar esse espaço de forma adequada. Então, esses R$ 504 mil vão ser extremamente importantes para a revitalização desse espaço, Gostaria de agradecer ao vereador Paulo, a todos os demais vereadores, por algo inusitado. A primeira vez que a Câmara Municipal de Lagoa Santa devolve o recurso para a população, para ser empregada, uma obra extremamente importante para o futuro da cidade, das novas gerações, principalmente da juventude que quer utilizar esse espaço. Parabéns a você, Paulo. Parabéns aos demais vereadores de Lagoa Santa. Obrigado, prefeito. Um sonho que, mais uma vez, em parceria com o Executivo, vai se tornar realidade. Um abraço a todos. É isso aí.